Pessoal, bem-vindos ao meu canal Aroma Tropical Hoje a nossa resenha é super mega especial Ultra, né? Especial, muito chique Muito glamurosa A nossa resenha de hoje, tá? O perfume que eu vou falar hoje É o lançamento, gente, da Jecti, o Deluxe, né? Lançamento aí recente da Jecti Do episódio 11, do ciclo 11 de 2021 Que a gente acabou de encerrar aí, né? Ciclo 11, agora entramos no ciclo 12, né? Com muitas novidades Esse Deluxe, a Carla Dias fez a campanha dele no Instagram dela Tá? A Jecti convidou a Carla Dias por conta do sucesso aí, né? Que ela esteve participando do Big Brother desse ano E olha a caixa, gente, olha esse cartucho, ó Estão vendo o azul como brilha da caixa, do cartucho? Ó, atrás diz que o caminho dele é um floral sensual, tá? Aqui no cartucho diz caminho olfativo floral sensual Mas no site da Jecti eu pesquisei Tava escrito que o caminho olfativo era oriental sensual, tá? Agora eu não sei, porque no catálogo também Tava escrito oriental sensual, tá? Alguns falam que ele é oriental sensual E alguns falam que é floral sensual Mas eu acho que tá mais pra oriental sensual Do que pra floral sensual Porque eu não experimentei ele ainda Vou testar com vocês, tá? Vou abrir com vocês, mas Pelo que todo mundo tá falando Ele é muito doce, né? Porque ele tem a nota de leite condensado Tá? Olha que maravilha, gente Olha Que preciosidade Ele é todo facetado, né? O frasco, ó, todo facetado Olha, a caixa é igualzinha, né? Porque, ó, o azul da caixa, do cartucho, brilha, né? Ó, igualzinho Gente, que riqueza Que riqueza que a gente te fez Ó, a deluxe é para a mulher dona de uma personalidade única Que adora o luxo e a exclusividade Gosta de se fazer notar Deixando o seu cheiro por onde passa A embalagem facetada e exuberante Simboliza suas realizações E a fragrância usa sua feminilidade As notas frutais luxuosas e frescas Em contraste com a sofisticação do jasmin A riqueza do musgo de carvalho E a baunilha de margadascar Tornam essa criação preciosa e marcante Deluxe por Jequiti Deixe o mundo aos seus pés Caminho olfativo, floral, sensual Eu vou experimentar com vocês, tá? Porque muita gente tá comparando ele, gente Ao good girl, leger, tá? Não é o good girl tradicional É o good girl do salto alto Só que a versão leger, tá? Good girl leger de Carolina Herrera Nossa Nossa, pra mim é oriental sensual Não é nada de floral sensual, não Ele tem flores, né? Qual flor? Ele tem só a jasmin, né? É, ele só tem a jasmin É a única flor que ele tem na composição dele Ele abre, gente, com amêndoa, kiwi, maçã e folhas verdes São as notas de topo As notas de saída de topo dele Ele já abre com amêndoa, kiwi, maçã e folhas verdes Então tem esse mistério aí da amêndoa Tem o kiwi com a maçã misturadas às folhas verdes Daí nas notas de coração ele tem a nota de leite condensado Que é a famosa nota que tem no good girl leger, né? Da Carolina Herrera, do salto alto Acho que no good girl leger tem doce de leite, se não me engano E aqui tem leite condensado Mas tá todo mundo comparando ele Comparando o deluxe com o good girl versão leger, tá? Daí nas notas de coração só tem o leite condensado e a jasmin E ele fecha nas notas de fundo com baunilha e musgo de carvalho Tá? Então a única flor que ele tem é a jasmin Mas eu não sinto nada de jasmin Não sinto nada Eu sinto ele muito doce E ao mesmo tempo é um doce Mas é um doce ao mesmo tempo fresco, tá? Mas dá pra perceber que é o leite condensado Esse doce, tá? E ele tem essas duas frutas, né? O kiwi e a maçã Aliados às notas verdes Das folhas verdes, né? E a amêndoa Porque o leite condensado é doce A baunilha, né? E um pouquinho da amêndoa O kiwi e a maçã são duas frutas cítricas, né? E aliadas às folhas verdes Então a única flor que ele tem é a jasmin Que pra mim eu não sinto nada, tá? Musgo de carvalho eu também não sinto nada Sinto nada de jasmin E nada de musgo de carvalho Eu sinto ele quase que De 100% Deixa eu falar pra vocês De 100% eu sinto ele E 95% doce Esses outros 5% que eu sinto é A mistura do kiwi, da maçã e das folhas verdes Sabe? É 5% pra mim Fresco e 95% doce Pelo menos na minha pele Nossa, que delícia Realmente tem nota de leite condensado Olha a tampa Que chique E a tampa não sai fácil não, sabe? Bem firme Bem dura pra sair, ó Ó, depois pra abrir Não abre fácil não, ó É uma tampa De cristal Não é uma tampa Depois que você tampa ele Não abre fácil não Olha, todo facetado Todo azul O cartucho O cartucho também é igual Ó, o perfume Tanto o cartucho A caixa Como o perfume, né? Todo um Esse azul marinho aí Facetado Nossa, é muito chique A Carla Dias falou tanto dele Na campanha que ela fez Com a Jecti Ela fez até uma live Eu assisti Ficou maravilhosa A live dela, tá? Então Ele tá sendo comparado A esse good girl aí Do salto alto Leger Versão Leger Não é o good girl tradicional É a versão Leger, tá? Do good girl Da Carolina Herrera Porque o good girl Leger tem A nota de doce de leite E o deluxe Da Jecti Tem o Leite condensado, tá? Mas é maravilhoso, gente A maioria das pessoas Gostaram, né? Que foram entrevistadas Ele é indicado Para o inverno Tá? E pra qualquer hora do dia Porque naquele verão De 40 graus 38 graus 40 graus Pode incomodar, tá? Eu também não recomendo ele Ser usado no verão, não, tá? A proposta dele Realmente é para o inverno Ou para dias mais a menos, tá? Porque pode incomodar No verão Porque ele é muito doce Ele é quase 100% doce Pelo menos na minha pele Ele ficou quase 100% doce 95% doce E 5% fresco Mas nada madeirado Mas nada madeirado E nada floral Nada atalcado Porque aqui fala Que ele é frutado Abanilhado Amendoado Floral branco Doce Seco Seco Fresco Verde Tropical E atalcado Tá? Não concordo Que ele Como eu falei Ele é 5% Fresco e verde Só pra mim Tá? Não é tropical Porque é totalmente voltado A proposta dele É invernal Ele é totalmente invernal Não é nada tropical Não é nada para o verão E nada atalcado Não sinto ele nada atalcado Nas características dele Tá? Esse atalcado Mas não sinto nada Porque a jasmin Ficou a única nota floral A única nota de flor Que ele tem É o jasmin Então a jasmin Todas essas outras notas Se sobressairam ao jasmin Ficou muito fraca Né? A flor O jasmin Ficou muito fraca Devido a potência da baunilha A potência do leite condensado Porque tacaram muito leite condensado Nessa fragrância Quem é formiguinha Quem ama doce Quem ama leite condensado Vai amar Vai ser um prato cheio Tá? Então A baunilha O leite condensado Misturados As folhas verdes Ao kiwi A maçã E a amêndoa Essas notas Ficaram mais Se sobressairam Ficaram mais poderosas Do que a jasmin E do que o musgo de carvalho Porque eu não sinto nada É como se não tivesse Nem musgo de carvalho Nem jasmin Tá? A jasmin Ficou muito fraca Devido a potência Né? De todas essas notas Doces e frutas Doces e frutais A gente já trouxeram A gente já trouxe A gente já trouxe E dar um floral Atalcado Agora esse deluxe Imagina Totalmente doce Tá gente? Olha que maravilhoso Tô apaixonado Nesse frasco Encantado Do jequiti Não tem nem o que falar Mais Né? Gente O canal O canal Aeroma Tropical Virou quase 100% Um canal Voltado realmente Só para a jequiti Né? Vocês veem que o que mais Eu trago a resenha Para vocês É da jequiti Em primeiro lugar E em segundo lugar Do Boticário Né? Que são realmente As minhas duas marcas Preferidas A jequiti Com o Boticário Mas o canal É quase que 100% Só Voltado para a jequiti Né? E a jequiti Também é a marca Que mais lança É a marca Que mais lança Né? Novidades A cada ciclo A cada episódio Tá lançando muita coisa Muita novidade Agora daqui até o Natal Daqui até o fim do ano Vai ter muita novidade Que eu vou trazer Para vocês Da marca Tá? A jequiti Tá sendo uma das melhores Marcas do mundo Do Brasil Tá? Um grande beijo Fiquem com Deus Nossa Muito gostoso Eu vou ficar aqui Agora com o meu Vou tomar banho Já vou passar hoje Que tá esse friozinho O meu deluxe Tá? Porque eu amo Leite condensado Um grande beijo Quero Fiquem todos com Deus Bom final de semana A gente se vê por aí Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus